Bem-vindos ao Albergue! Eu sou Edilane e eu sou a Lise. Esse é o Albergue no Teatro e hoje nós vamos falar sobre Barrela. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e dá um like. Ela é um texto clássico que todo ator e estudante de teatro já assistiu, já leu ou interpretou. No nosso caso, a gente só leu e assistiu mesmo. Em todo caso, a gente fez a Mancha Roxa, que é a versão feminina dessa peça Barrela e também do Plínio Marcos. A primeira vez que a gente foi assistir essa peça foi uma peça amadora, da escola de teatro que a gente fazia parte e que foi muito bem feita e muito bem interpretada, apesar de ser amadora. Depois disso, a gente só leu o texto e não assistimos mais nenhuma peça, nenhuma montagem profissional. Foi, dessa vez, a primeira que a gente assistiu uma montagem profissional de Barrela. Então, menino, passe-me. Sucesso, hein? Barrela é a primeira peça de Plínio Marcos e ele narra o submundo de uma prisão masculina. A peça necessariamente narra o dia-a-dia de uma cela, especificamente, é um micro ali de uma prisão masculina. E ela já começa com o Portuga, um dos personagens acordando assustado de um pesadelo. E é a partir daí que se desenrola toda essa noite que é narrada nessa peça. A peça fala só dessa noite mesmo, né? Porque começa, assim, do Portuga acordando até o amanhecer. E um monte de coisa pode acontecer quando você está numa prisão. E isso fica muito claro pra gente. Falando especificamente do Portuga, ele é um personagem que, a primeiro momento, nos traz uma empatia, um carinho. Um tipo, nossa, coitado, né? Ele está passando por isso só porque ele acordou de um pesadelo. Porque ele é muito criticado. Todo mundo só queria dormir. Então, ele chega às vias da violência. O pessoal xingando ele, gritando com ele. E ele fala, gente, desculpa, eu estava dormindo. Desculpa. E ele é muito frágil. Apesar de gordinho, né? Nesse caso, ele é muito frágil, muito apequenado, assim, como ser humano. Pedindo desculpa com medo do que poderia acontecer com ele. Entretanto, a zoeira nunca acaba, né, gente? Então, em vez de ficar só na briga e na raiva, eles começam a zoar o Portuga pelo fato dele ter sido traído. Pela esposa, quando a esposa era viva. Inclusive, esse é o motivo dele estar na prisão. Ele matou a esposa depois de muito ter sido traído. Pobre. Gente, aqui na vida real, não zoe uma pessoa porque ela foi traída. Ela já foi traída, coitada. Por que zoar? Aff. Né? Já basta a humilhação, né? Já basta, cara. Meu Deus. A Praça do Bate 5, o Roland tem um clima muito tenso. Alguns momentos tem um macizado, dá pra gente descontrair. Mas, no todo, você se sente naquela cela junto com eles. Até mesmo porque o lugar que a gente foi assistir era um lugar menor. Então, fazia com que a gente estivesse muito próximo da cena. Parecia que a gente estava ali junto com eles, vivenciando tudo aquilo. E, voltando ao Portuga, nós, com relação ao personagem, nós temos uma montanha russa de emoções. Porque a gente fica, ai, tadinho. Aí, daqui a pouco, ai, que filho da mãe. Daqui a pouco, ai, tadinho. Ai, que filho da mãe. E é real, viu? Porque não é tipo assim, ai, tá vendo? Olha, tadinho. Aí, daqui a pouco, ai, olha, também, olha lá esse nojento. Ai, você quer? Que raiva. Aí, daqui a pouco, ai, tadinho. Então, a gente mostra, até nesse momento, o quanto que um ser humano não é preto e branco. Não é só uma coisa ou outra. Não existe essa dicotomia. E nós somos completamente complexos. E complexamente completos. Essa gangorra de sensações e de emoções que nos passa o personagem em Portuga foi brilhantemente construído pelo Walter Figueiredo. Plínio Marcos é um autor extremamente criticado porque ele mostra isso. É o submundo. É a parte que ninguém quer ver. Normalmente, quem vai para o teatro, quer ir se divertir, quer ir relaxar. Nossa, que bom, boa. Entretenimento. No caso de Plínio Marcos, é uma peça que faz você pensar e sair normalmente tenso dali. Você fica pensando, meu Deus do céu, acontece isso mesmo, né, gente? Ai, caramba. Porque é uma parte do mundo que você não quer ver. E ele mostra. Tem toda a razão. E como não podia deixar de ser, essa peça faz uma crítica não só ao sistema prisional. Que o nosso sistema, infelizmente, não tenta regenerar o indivíduo. Não tenta prepará-lo para voltar para a sociedade. Ele parece que é uma escola que faz você piorar. Por exemplo, até mesmo nessa peça, ele é preso por um crime que cometeu. E lá dentro, aprende outros crimes. Sempre acontece isso. E a gente sempre vê nas reportagens. Infelizmente, para uma grande parte da população, bandido bom é bandido morto. Porque para eles já não tem jeito. Entretanto, países nórdicos, como a Suécia, Suíça e outros tantos lá na Europa, nos mostram o oposto. Holanda, que estão com sistemas prisionais falidos, porque eles regeneram o indivíduo, ao contrário do que, infelizmente, fazemos aqui no Brasil. E isso também é elucidado nessa peça. Em um dado momento, mostra ali como é o sistema de organização hierárquico da cela. O xerife, que é interpretado pelo também diretor dessa peça, Mário Bortolotto, que mostra ele perdendo o controle ali da situação. E ele tem que administrar isso para que não fuja do que ele possa continuar do lugar confortável dele, de respeito e de pessoas que o obedecem. Ali é um lugar muito bom para estar. Então, ele é obrigado a ceder em algum momento e a administrar melhor esse poder que ele tem ali. E Caetano Vilela foi responsável pela iluminação dessa peça, que foi... de verdade. A gente tem falado muito de iluminação nos últimos dias, né? Mas deu um tom muito especial a peça e nos tornou, como a Neném falou, meio claustrofóbicos ali. A gente estava confinado também. E a iluminação fazia muita conversa com o que estava acontecendo. Então, quando começou a amanhecer, tinha uma iluminação X. Quando o guarda aparecia por trás da porta, tinha uma iluminação importante. Toda a iluminação, ela compunha um cenário. Que, apesar de ser bastante icônico, ele era muito simples. Por que você vai fazer numa cela, meu bem? Colocar um vácuo? Dá pra inventar. Não dá, né? Então, ele era muito simples, mas muito forte, apesar da sua simplicidade. E a iluminação veio casar com isso e trouxe um complemento muito importante para tudo que acontecia ali naquela cena. Até uma hora da iluminação, que chama muita atenção, foi quando ele tenta olhar o sol. Ele percebe que o dia está amanhecendo. E dá a impressão mesmo que tem um sol ali, né? Que tem os raios solares. E ficou muito bem feito. Inclusive, é o final da peça, né? Quando o sol continua ali, o foco vai fechando só naquele prisioneiro que está olhando para o sol, olhando de amanhecer, como se, tipo assim, e começa tudo de novo. E vai fechando aquele foco. Ficou muito bonito e até poético, apesar da peça ser muito bruta. Essa parte, com a iluminação, deu uma leveza, uma melancolia nessa hora, que nos trouxe muito, assim, centrados. Vocês entendem que isso acontece, isso é triste, acontece com o ser humano? É isso que vocês conseguirem entender? Isso tudo na iluminação. Essa peça foi escrita em 1958 e foi baseada em uma história real que aconteceu em Santos, de um menino que foi preso por uma bobagem que ele fez e foi violentado na cela. A gente saiu da peça e pensou, meu Deus do céu, tomara que pelo menos isso tenha mudado. Porque a gente não pode. Uma pessoa que fez uma bobagem, uma coisa, um delito assim, uma bobagem. E ser preso com pessoas que estão num nível de violência maior, que tem uma vivência no crime maior, não pode misturar esse tipo de jeito. Na verdade, devemos dividir por crime, né? Porque ali ficava melhor. Mas a... Acaba assim, ó, divididinho. Mas o pior é pensar que, no todo, o sistema ainda continua péssimo. A evolução nesse sistema é mínima. Eu acho que é inexistente mesmo. O que evoluiu foram os crimes, né? Mas o sistema prisional não evoluiu nada pra tentar evitar que esses crimes voltem a ocorrer. E é exatamente essa função do Plenio Marcos. É fazer com que a gente pense e, infelizmente, Plenio Marcos continua sendo atual. Não é o que a gente queria. Queria que a gente assistisse a peça e falasse assim, ah, que bom que nada disso acontece mais. Tipo assim, ah, olha como era antes. Que pitoresco. Ah, que interessante. Mas agora, infelizmente, a gente continua exatamente no mesmo lugar. Essa peça é uma peça que enaltece o ator. O que ele traz a si, o que ele traz à tona, pra que a gente possa ver. Não tem muitos artifícios. Não existe como fugir pra artifícios. Então, o ator tem que segurar o tempo todo. Até mesmo porque eles ficam o tempo inteiro em cena ali. Não vou falar o nome de todos os atores aqui, mas todos tiveram o seu brilho. Todos tiveram muita vivência, muita vivacidade ali. Foram incríveis. Eu achei que cada um trouxe a si um brilho diferente, uma coisa assim. Apesar de todos serem marginais, todos os personagens serem marginais, cada um tinha o seu íntimo, o seu jeito, o seu caráter. Ele ficou muito especificado o que cada um trazia à tona. O diretor é um grande fã de Plinio Marcos e isso ficou muito visível na peça. É uma adaptação que foi o respeitado, exatamente, a ideia de Plinio Marcos. Como a Liz disse, não teve firulas, não teve muito artifícios. E a peça foi muito fiel ao texto. Então, parabéns ao diretor Mário Bortolotto. Aqui a gente tem que parabenizar todo mundo, inclusive figurino, cenário, iluminação. Porque deu um complemento muito importante e não teve nada nessa peça que tenha listoado. Então, parabéns, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergue 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vá ao teatro! Tchau!